O caminhão colidiu em 10 automóveis e bateu contra estabelecimentos comerciais na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, no centro do município de Coronel Vivida. Saí de Curitiba às 11 da noite, vim de boa, tranquilo, com o caminhão sossegado. Quando cheguei aqui no Coronel Vivido, comecei a descer, descido, lá em cima, coloquei uma segunda reduzida no caminhão e vim descendo, tranquilo. Aí quando chegou na metade, depois da metade da descida, o caminhão desgovernou, desgovernou e eu com o pé no freio e ele desceu. Desceu, comecei a embalar, 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 embalar e aí não teve jeito e foi embalando e descendo. E eu só lembro, só que eu só tirei de um carro que estava na minha frente, passei o obstáculo, voei por cima do obstáculo, aí travessei o semáforo, o sinaleiro e daí pra cá já vim batendo os carros, já vim batendo os carros tudo. Tinha um passageiro contigo? Tinha o meu amigo, o meu sobrinho, o Paulo Henrique, ele veio fazer uma viagem comigo e ele estava junto comigo. Infelizmente ele levou umas coriações que foram no braço, no pé, ali no dedo e eu não tive nada grave assim, graças a Deus. E demais também, as pessoas que estavam no local não condicionaram com ninguém, não teve nenhuma fatalidade. O corpo de bombeiros foi acionado para o atendimento. Nós tivemos três vítimas aqui no local, nenhuma em estado grave e com o apoio também do SEAT, do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, todas elas foram transportadas para o hospital aqui de Coronel Vivida. Já em relação aos estragos, tivemos, como eu comentei, foram dez veículos mais este caminhão, além do diverso, carga do caminhão que acabou caindo sobre o local, atingindo algumas lojas aqui ao lado da rua. Além disso, nós tivemos de transporte do caminhão, ele estava transportando alguns, diversos galões de óleo diesel, de óleo lubrificante e também solventes e tinta. Além disso, o próprio tanque de combustível do caminhão furou, perfurou em diversos locais e acabou vazando durante todo esse procedimento. O trabalho do Corpo de Bombeiros se conteve ali na questão das vítimas, primeiramente, e depois todo o isolamento e toda a contenção desse material combustível, que ainda existe o risco, obviamente, já controlado da melhor maneira possível, de alguma fonte de ignição e causa de incêndio aqui no local. Este morador disse que por pouco o seu carro não estava no meio desta situação. Um atraso em outro compromisso evitou que ele estivesse no local. Eu atrasei um pouquinho em casa, ainda bem que eu levei essa sorte de estar um pouquinho atrasado em casa, senão era para estar o carro meu no meio dessa folia toda, era para estar ali no meio. Daí, como eu tinha que ir na lotérica, acertar lá com a lotérica e cartões e tudo, eu atrasei um pouquinho em casa, hoje levei muita sorte. A carga de 12 mil quilos era formada por materiais diversos, se espalhou pela pista. O trânsito ficou totalmente bloqueado no local. A Defesa Civil já faz um trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Fizemos todas as tramativas que temos que ser feitas quando acontece esse tipo de acidente. Fizemos o contato com o IAT, que é produto perigoso de carga, bastante produto perigoso, óleo, graxa, combustível. E continuamos fazendo isolamento, contenções, para que isso não chegasse no rio. A equipe aguardou a seguradora para fazer a avaliação dos veículos. A empresa qualificada e responsável pela remoção dos demais materiais da via também foi aguardada. O centro de Coronel Vivida ficou sem energia elétrica por várias horas. E já existe um estudo para o desvio do centro dos veículos de carga. A tratativa do nosso prefeito, Anderson Barreto, quando aconteceu nessa gestão, esse último acidente, a gente começou já a trabalhar, a administração começou a trabalhar, no sentido de escolher, achar uma área, junto com o governo do estado, para que fosse feito esse retirado do centro da cidade, que aqui é uma rota de caminhões, para evitar esses problemas. Graças a Deus, em todos esses acidentes, a gente não teve vítima fatal. Então, isso já foi muito importante. Mas esse cuidado, esse trabalho já está sendo estudado. Obrigado.